Olá a vocês, clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades e dando novamente segmento ao vídeo anterior aí gente, ó, reforma, restauração e adaptação da rabeta traseira que pertencia a moto Titan Honda para Kaczynski 7. A gente fez modificações aí, para quem não acompanhou os outros vídeos, o modo de trava dessa rabeta era por baixo, a gente com soprador térmico, a gente dobrou ela, tá, fez cortes nas laterais para travar juntamente com a guia, né, uma delas estava com trinca, a gente reparou, fez solda plástica, passou química, veio com a massa plástica, lixou o acabamento, né, ela estava na cor preta, recebeu a pintura de fundo branco, tá, e agora está recebendo aí a coloração, né, a pintura aí de vermelho metálico, então confiram aí, ó, tinha pintado uma lateral, agora essa aqui é outra, reparem no brilho, tá, que se encontra na peça aí, ó, e na perfeição, ó, sem bolha, sem tinta estar escorrendo, quem olha assim fala é original, tá, vê meu reflexo na câmera, ó, bem perfeitinho, tá, e aqui eu digo para vocês, é um serviço simples e a gente não está tratando com tanta eficiência não, ele está tendo esse resultado, tá, isso tudo só para estar adaptando aquela moto, a gente possui um grupo, além do Guarani Auto Pesce no Facebook, a gente tem um grupo que chama Motos, Carenadas, Tuning e Adaptações, então esses vídeos a gente está sempre dando dica, como reparar, fazer reforma, como fazer Tuning, adaptação, né, mostrar para certas pessoas que a moto às vezes fica feia, desleixada, porque o dono quer e permite, porque tem solução para tudo, tá, inclusive uma pintura nova já traz a moto aí muitos benefícios. Essa moto, por exemplo, é a Kaczynski Seta 125, ela por sua vez, ela copia o sistema da Honda, né, o da Titã, então a gente está adaptando a traseira que ela não tinha, a gente está adaptando da Titã, da qual a gente está fazendo a pintura, vai estar retirando o paralama para fazer a pintura também, a gente não está querendo mexer no tanque, nem na lateral, está precisando de pintura, né, dá para se ver aqui que a pintura trincou toda, ficou feia, a gente não está querendo mexer, justamente para dar o contraste e mostrar para vocês aí, e também não ficar encarecendo, né, isso aqui se trata de uma moto baixada de leilão, da qual a gente já revisou, tem vídeo dela aí funcionando, né, o motor já revisou, está funcionando tudo, e a gente vai estar vendendo ela inteira. Caso ela passe do prazo de 30 a 45 dias para a venda e não se obtenha a venda dela inteira, ela vai ser desmanchada para vender peças, né, porque falta muito no mercado aí, então a gente também, além de trabalhar com peças novas, a gente trabalha com peças usadas. Mas a gente sempre faz isso aqui, ó, adequa e faz o melhor para o cliente, tá? Então esse paralama, vocês estão vendo preto aqui, ó, já foi até azul também, como podem ver, ó, então ele preto, ele daqui a pouco ele vai ficar assim também, tá? E vai para essa moto. Interessados aí, devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598. Convidamos também para fazer parte do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Autopeças. É só clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo e serão guiados diretamente para o grupo. Guarani Autopeças, sempre com vocês, trazendo novidades pelos melhores preços.